E aí pessoal, tudo bem? Tranquilos? Vamos para mais uma aula? Gente, o nosso tema hoje aqui é um conteúdo muito legal, porém ele gera um pouco de confusão entre as questões que caem bastante nos vestibulares. Vamos lá, vem comigo para você saber um pouquinho sobre a diferença entre tais situações. Bom gente, então o nosso tema é exatamente o que eu estou dizendo, surto, epidemia, pandemia e endemia. O que é o surto? O surto ocorre quando há um aumento inesperado, um aumento súbito do número de casos de uma determinada doença em uma determinada região, correto? Vamos dar um exemplo para você, olha lá. A dengue, em algumas cidades ela é tratada como um surto e não como uma epidemia, pois ela pode ocorrer em regiões específicas como um determinado bairro. Fique bem claro, eu não estou dizendo que dengue não é epidemia, depende muito da situação, correto? Quando você tem uma determinada região, apenas uma determinada localidade daquela região, uma cidade, por exemplo, em que um determinado bairro está tendo vários casos, de repente, ou seja, subitamente, inesperadamente, aí você chama de um surto. E esse surto pode levar a uma epidemia. Vamos ver o que é epidemia então. A epidemia, ela é caracterizada quando diversas localidades, agora mudou, não é apenas um determinado local, são diversas localidades, começam a apresentar surtos, tá? São casos que surgem inesperadamente em diversas localidades, em um mesmo período de tempo. Vou te dar um exemplo aqui de uma epidemia, por exemplo, tá? Primeiramente, vamos só diferenciar a municipal, estadual e nacional para você entender. Se for em um bairro só, em um único bairro, algo inesperado, você simplesmente vai chamar de surto. Porém, quando ele ocorre em diversos bairros de uma determinada doença, é uma epidemia. Como é uma determinada cidade, então é uma epidemia que ocorre no município. Já estadual, é quando ocorrem em diversas cidades, registram o mesmo tipo de caso. E a nacional, é claro, é quando a epidemia, ele ocorre em diferentes regiões, tá? De um determinado país. Aí ela é epidemia nacional. Então, vamos lá. Você lembra do ebola, né? Que nós tivemos um caso de epidemia já em 2014, para quem não recorda, né? Eu até tenho aqui uns gráficos interessantes para você analisar. Que são as epidemias registradas de ebola na África, em algumas regiões, né? Como o Zaire, por exemplo, tá? Em que nós tivemos vários casos de epidemias registradas. Em 78, tá? Como você está melhor, desculpa. Em 76, 94, 95, 2000. Em 95, nós tivemos ali 254 mortes, tá? E de 315 casos. No ano 2000, nós tivemos 224 mortos de 420 casos. Em 2014, tá? Nós tivemos 729 mortes em 1.323 casos. Lembra da ebola, gente? Tem uma imagem um pouquinho forte aqui, mas para você entender, né? A famosa febre hemorrágica ebola, que infelizmente provocou a morte de diversas pessoas da região da África. E o problema era tanto que algumas entidades, como a ONU mesmo em si, tiveram que impor certas situações, certas sanções, para que essa doença, essa febre hemorrágica ebola, ela não se disseminasse para o planeta todo. Caso isso vivesse acontecer, aí você já poderia tratar como um caso de, olha lá, pandemia. Então, lembrando, a ebola não chegou à pandemia. Ela chegou à epidemia. Pandemia ocorre quando uma epidemia se estende em nível mundial, correto? Ele atinge todos os continentes, ou a maior parte dos continentes, por exemplo. Nós temos aqui várias situações de pandemia, né? Nós temos a AIDS, que é o planeta inteiro, em todos os continentes. Tuberculose, lembra? Causado pelo Mycobacterium tuberculose, uma doença bacteriana, que nós encontramos em todos os continentes também. Lembra da gripe espanhola, que em 1918 matou mais de 20 milhões de pessoas só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. Ela foi uma pandemia em 1918. E nós tivemos em 2009, como vocês devem se lembrar, a gripe A, a famosa gripe suína, ou também conhecida como H1N1. Que em 2009 também teve o caráter epidêmico, em algumas regiões, que se tornou uma pandemia. Ou seja, atingiu, olha lá, o planeta inteiro. Eu até comentei com vocês aqui, eu digitei para você analisar. Em 2009, a gripe A, a gripe suína, passou de uma epidemia, em diversas localidades, para uma pandemia, nível mundial. Quando a Organização Mundial de Saúde começou a registrar casos nos seis continentes do mundo. Legal? E aí, gente, um outro tema que o pessoal confunde muito é a endemia. Endemia ocorre quando uma doença se manifesta com frequência somente em uma determinada região. Você viu a diferença do surto? O surto é algo inesperado. Em uma região só, mas é inesperado. Surte subitamente. Endemia não. Não. Endemia, ele se manifesta com frequência em um determinado local. Sem se espalhar para outras comunidades. Há um grande exemplo de endemia. A famosa febre amarela, né? Que ela é endêmica na Amazônia, na região norte do Brasil. É frequente. Então, você trata, né? Um caso isolado de endemia. Gente, para não ficar confuso, tá? Eu fiz um resuminho para você. O surto é um aumento inesperado do número de casos de uma doença em uma determinada região. Certo? Inesperado. Endemia. A doença ocorre apenas em uma determinada região. Detalhe. A endemia, ela é frequente. Ela tem uma frequência. A epidemia. A doença é transmitida para outras populações, infestando mais de uma cidade ou região. E a pandemia. A epidemia se alaça de forma desequilibrada, se espalhando pelos continentes ou pelo planeta em si. Ok, gente? Galerinha, vamos lá. Alguns exercícios para a gente treinar um pouquinho a diferença entre epidemia, surto, pandemia e endemia. Vai lá. Essa aqui é fantástica, né? Ela caiu no Enem em 2011. O mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo. Aí o aluno já se pergunta, o mundo. Então, já deve estar falando em pandemia. Termina de ler. Considerando essa sua distribuição na América do Sul. Você viu aí? Considerando sua distribuição na América do Sul. Então, gente, ele está se referindo apenas à América do Sul. A malária, lembra? Causada por um protozoário, né? O plasmódio, transmitido pela fêmea do mosquito prévio. Pode ser classificada como quem? Gente, olha lá. É localizada. São várias regiões, não é isso? Mas tem um pequeno detalhe. Ela é localizada em apenas uma área geográfica. Somente naquele local. E a gente sabe que a malária, vamos lembrar, ela não é algo... Você fala assim, ah, professor, é um surto. Não, não é um surto, porque não é inesperado. A malária na Amazônia, ela é frequente. Então, é uma região, como ele está falando na América do Sul, com frequência. Se é frequência, trata-se de uma endemia. Endemia, pois se concentra em uma área geográfica restrita desse continente. Está aí, letra A. Peste não tem nada a ver, né? Lembra da peste? Peste negra, peste bubônica, transmitida por quem, pessoal? Lembra? É pela pulga do rato. E outra, já que ocorre nas regiões mais quentes do continente, não tem nada a ver. Não se trata de epidemia. Olha lá, já que ocorre em todos os continentes. Está errado. Se fosse todo, seria pandemia. Surto não é inesperado. Então, não é surto. É algo frequente. É endemia. Pandemia, pois ocorre em todo o continente. Negativo. Se você analisar aqui, não é em todo o continente da América do Sul. Você está vendo aqui? Não é em todo. É apenas uma área da América do Sul. Beleza, gente? Tranquila. Primeira questão, letra A. Essa aqui é legal, hein? Essa é massa. Para o planejamento de ações de prevenção e controle de doenças e agravos, é importante conhecer o perfil dos problemas de saúde da população assistida. Para o conhecimento de aspectos de saúde não diretamente observáveis, foram criados os indicadores de saúde, que representam e tentam medir os aspectos normalmente não percebidos. Um dos indicadores é o de morbidade, que se refere ao comportamento das doenças em uma população exposta ao adoecimento. É relevante destacar que os termos surto, endemia, epidemia e pandemia estão relacionados à morbidade. Sobre esses termos, associa a segunda coluna com a primeira. Então, vamos lá, gente. Vamos associar, então, aqui. Primeiro caso. É o aumento do número de casos de uma determinada doença muito acima do esperado. Muito acima do esperado e não delimitado a uma região. Então, ele não é delimitado a uma única região. Então, são várias regiões, correto? Então, trata-se de uma, lembra? Epidemia. Vamos lá. É o aumento do número de casos de doença acima do esperado, sem respeitar limite entre países ou continente. Ah, então quer dizer que a doença, ela atinge tanto países como continentes, ela não respeita limites, então ela avança para os demais países e para o continente. Planeta todo. Então, é uma pandemia. Vamos lá. É o aumento repentino do número de casos. Ó, súbito, inesperado, repentino. Dentro de limites muito restritos, como uma série de casos de rubéola em uma creche, aí, ó, um local só, ou vários indivíduos com conjuntivite em um quartel, de novo, ó, em um local só. Também pode ser considerado o aumento do número de casos de uma doença em uma área específica, de novo, um local apenas, considerada livre da mesma. Bom, gente, tá na cara, né? Isso é um surto. Aumenta inesperado. É ocorrência de certo número de casos controlados, controlados em uma determinada região. Certo? Então, já tem casos, é frequente, só que ele é controlado em uma região só. Trata-se de uma endemia. Legal? Resposta certa. 3, 4, 1, 2. Olha lá, ó. Letra C. Muito legal a questão. E a nossa saideira? Olha lá, galera, ó. Surto. Surto. Surto de uma doença é? Surto. Inesperado. Inesperado. É a sequência de casos de uma doença relacionada entre si e delimitados em uma ampla área geográfica. Não é surto. Incidência inesperada. De caso de uma doença atingindo geralmente uma área pequena e delimitada. O que chamou a atenção aqui foi inesperado. Certo, gente? Pandemia não é o caso. Prevalência epidêmica também não. Resposta certa. Letra B de bola. Certo, galerinha? Bom, gente. Fica aqui, então. Beleza? Espero que tenha ajudado você a diferenciar surto de epidemia, de pandemia, de endemia. Legal? E se embora. E logo, logo tem mais vídeos aí para poder te ajudar para os demais vestibulares e para o Enem. Tá joia? Grande abraço. E até mais. Abraço. Beleza? 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 O que é isso?